Porque Ele vive, eu posso crer Porque Ele vive, eu vou dar prazer Eu pensei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Porque Ele vive, eu posso crer Eu posso crer Porque Ele vive, eu vou dar prazer Eu pensei Eu pensei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que Ele vive, eu posso crer Porque Ele vive, eu posso crer Porque Ele vive, eu posso crer Porque Ele vive, eu posso crer Está nas mãos do meu Jesus Que Ele vive, eu posso crer Está nas mãos do meu Jesus Porque Ele vive, eu posso crer Porque Ele vive, eu posso crer Eu posso crer Eu posso crer